Boa noite galera do YouTube Vim aqui fazer mais um videozinho Mostrar pra vocês como é que eu acerto as minhas vassourinhas Aqui né A minha guilhotina aqui é diferente Aqui minha oficina O chão é batido E quero agradecer também aí Meus inscritos aí E eu agradeço aí de coração mesmo aí E desde já Espero que quem assista mais aí Meus vídeos aí Se inscreva no canal Faça algum comentário Pra ajudar o canalzinho a crescer aí Então vamos lá, por que me interessa Deixa um abraço aí pros amigos aí Viu, meu amigo Antônio Alencar Meu compadre lá de Pirapora Antônio Alencar Da cidade bem longe daqui, viu Abração aí amigo De coração mesmo pra vocês aí, viu Vou mostrar pra vocês aqui Como é que eu paro minhas vassouras aqui Aqui ó Eu vou podar aqui Aqui o negócio aqui é Minha guilhotina aqui é doida demais Vou mostrar pra vocês aqui ó Fiz esse ajeito aqui ó Na borrachinha aqui Vamos lá Cásco e pau Aí eu acerto aqui ó Um facão Tá bom Tchau 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 aí é como disse o ditado né quem não tem cão, caça com gato obrigado por os inscritos aí até mais se Deus quiser que Deus proteja vocês